Música Foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico a Resolução 9, que permite que os órgãos colegiados do STJ realizem em caráter excepcional sessões de julgamento por videoconferência. A resolução foi aprovada durante a reunião do Pleno do Superior Tribunal de Justiça, com a participação dos 33 ministros que ocorreu por videoconferência na sexta-feira, dia 17 de abril. A resolução também determina a retomada da contagem dos prazos processuais a partir de 4 de maio. De acordo com o documento, as sessões por videoconferência devem ocorrer até 31 de maio, mas o prazo pode ser prorrogado pela presidência do STJ conforme a evolução do quadro da pandemia da Covid-19. As sessões por videoconferência vão contar com suporte para a participação dos advogados que desejarem fazer sustentação oral ou apresentar alguma questão durante o julgamento. As primeiras sessões por videoconferência das turmas acontecerão em 5 de maio. A Corte Especial vai se reunir no dia 6 e as sessões terão julgamento a partir do dia 13. A Corte Especial vai se reunir no dia 6 e as sessões terão julgamento a partir do dia 13. A Corte Especial vai se reunir no dia 6 e as sessões terão julgamento a partir do dia 13.